Justin Gates está absolutamente indignado. Peso leve que surfa a melhor fase da sua carreira, né? Demoliu todos no primeiro round. Edson Barbosa, James Vick e Donald Cerrone, o cowboy, descobriu que os planos do UFC é fazer a revanche conor McGregor contra Habib do Magomedov caso esses dois vençam os seus próximos compromissos. E ele, que é o terceiro do ranking e pensa que já cumpriu o necessário para disputar o cinturão, seria novamente escanteado. E o americano puto da vida deu com a língua nos dentes e revelou em entrevista ao MMA Tonight que a empresa ofereceu a ele Charles do Bronx, o brasileiro, para fazer a luta principal do Fight Night em Brasília, dia 14 de março, ou o neozelandês Dan Hooker, no Fight Night Auckland, de 22 de fevereiro. E a partida negativa do Gate, casaram Dan Hooker contra Paul Felder. Bom, em primeiro lugar, antes da gente comemorar, Justin Gate vs Charles do Bronx está muito longe de ser fato consumado. Pelo contrário, é bem possível que ele recuse a proposta como retaliação, daquele tipo, você não faz minha vontade e eu também não faço a sua. Até porque ele deve entender que, sendo o número 3 do ranking, pegar a essa altura do campeonato o 11º, ainda mais em solo inimigo, configuraria num péssimo custo-benefício, alto risco e baixíssima recompensa. Por outro lado, o argumento do Dana White para tentar justificar por que o Justin Gate ficou para trás é que no passado ofereceram a ele a luta contra o Tony Ferguson e ele não aceitou. Disse que precisava mais tempo para se preparar. E aí que o UFC casou Ferguson contra Donald Cerrone. E por mais que esteja chateado no momento, ele pode pensar que é melhor atender o patrão dessa vez para não ser prejudicado novamente. Gate também é um cara com alta frequência. Nunca fez menos de duas lutas em um ano desde que migrou do wrestling para o MMA. Então é improvável que ele faça uma greve até ter o title shot, porque isso também poderia demorar muito. E considerem que essa informação de que o UFC tentará fazer McGregor versus Habib 2 lá para o meio de 2020, para o Justin Gate é privilegiada, porque ele tem o mesmo empresário do Habib, o Ali Abdelassiz. Então o Gate se encontra num verdadeiro mato sem cachorro, no meio de um conflito de interesses. Porque seu empresário, o Ali, ele recebe percentual da bolsa do Habib. E o maior pagamento que o Habib pode fazer no MMA ainda é contra o Conor McGregor. Para quem acha que o irlandês morreu comercialmente por não vencer uma luta há três anos, notem que todos os ingressos para a luta contra o cowboy foram esgotados nas primeiras duas horas de vendas. Então se o Gate entender que de uma forma ou de outra ele vai ser escanteado, caras como o Hooker e o Charles do Bronx passam a ser uma solução para ele, que obviamente também precisa da grana. E na minha opinião, levando em conta o encaixe de jogo, a melhor opção para o americano em todo caso ainda seria o brasileiro Charles do Bronx. Por mais que bata muito pesado e suporte muito castigo, o Gate não é o striker mais polido, mais técnico da categoria. Pelo contrário, praticamente em toda a rodada ele é balançado e ferido. E o Hooker, companheiro de treinos do Israel Adesanya, tem envergadura superior e é um baita striker para o MMA. Gente, o massacre que ele aplicou no All e a Quinta recentemente. E o Gate, por mais que seja um Ratchet All-American, não queda ninguém no MMA, nem que sua vida dependesse disso. Ele entra para tocar porrada e é isso mesmo. E o Charlinho, por outro lado, certamente teria muita dificuldade de botar o Justin Gate para baixo, e por mais que ele tenha melhorado muito em pé, ele ainda tem aquele problema defensivo, engole muitos golpes. Isso não é convidativo, considerando a mão pesada direita do Justin Gate. E ele não é um striker de ofício como é o Dan Hooker. Então, por isso, acho que ele seria o melhor custo-benefício para o Gate, que ainda nunca foi finalizado no MMA. Então, como o Hooker já seguiu em frente, o Gate não tem mais opções. Está todo mundo agendado nessa categoria. Sobrou o Dustin Poirier, que vem de derrota, e eles já lutaram. Seria uma luta repetida. E o Kevin Lee, que também está longe no ranking, é o oitavo e outra pedreiraça. Pode até ser que ele acabe com o Charles Dubronx em março. Não dá para fugir muito da análise técnica. O americano seria invariavelmente favorito, né? Mas noto que o Charles Dubronx também atravessa a melhor fase da sua carreira, vindo de seis vitórias consecutivas e progredindo a cada luta. Suas chances são relevantes. Mas eu diria que talvez seja 60 a 40 Gates. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Em primeiro lugar, vocês gostam desse casamento? Essa luta atrai vocês a, de repente, pegar um avião para Brasília? Ou pagar um ingresso se você for de lá? E depois quero saber também quem é o favorito. Quem vence essa na opinião de vocês? Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o brasileiro milionário da PFL, que fora do UFC, já faturou 2 milhões de dólares em bolsas de MMA. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.